Voltamos aqui com a nossa programação de aulas. Agora a gente vai continuar com a aula de ciências humanas. Então vamos lá, já vou mostrar para vocês a apresentação da aula. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o tema diversidade. O que é? Então, nessa aula de ciências humanas, você vai aprender a reconhecer e a identificar as diferenças socioculturais, diferenças étnicas, diferenças regionais, presentes no cotidiano, aprendendo também a respeitar essas diferenças, tá bom? Então, criançada, lá na nossa última aula, que foi aula de linguagem, a gente já começou a falar um pouco sobre diversidade, não é isso? Então, nessa aula de ciências ciências humanas, a gente vai continuar explorando esse assunto, abordando um pouco mais sobre diferenças socioculturais. Observem essa imagem aqui. Vai observando tudo que está sendo representado nessa imagem. O que é que você vê? O que é que você está interpretando? As pessoas que estão sendo representadas são iguais? São diferentes? As roupas, a tonalidade da pele, a textura do cabelo são iguais ou são diferentes nessas pessoas que estão sendo retratadas nessas imagens. Essa imagem, criança, mostra pra gente a diversidade... A diversidade sociocultural que existe aqui no Brasil e também representando pessoas, lugares de fora do Brasil também. Vejam como todos são diferentes, como todos são diferentes, como todos sem características próprias. A gente vê aqui pessoas com a pele branca, pessoas de pele negra. A gente vê aqui culturas, pessoas dançando com vestimentas coloridas, né? Aqui representando, nessa imagem que eu estou mostrando pra vocês, representando dança de quadrilha. Olha a vestimenta, olha os instrumentos, né? Aqui é a Zabumba, a Sanfona, então aqui, mostrando uma dança típica da região Nordeste, como a gente já viu. A gente já vai ver aqui, ó, nesse outro lugar, uma outra imagem, né? As pessoas dançando com a vestimenta bem diferente, dançando aqui, uma dança típica aí, lá da região Sul, da região do Rio Grande do Sul. Olha como é diferente. Aqui no mesmo país, aqui no Brasil, uma dança, né, aqui da região Nordeste e outra da região Sul. E vocês podem ver como são diferentes, como cada uma tem uma característica específica. A gente vê aqui também representados pessoas de outros países. Olha, pessoas aqui da região da África. Olha a vestimenta. Pessoas aqui, ó, com lenço cobrindo a cabeça, né? As mulheres cobrindo a cabeça, com as roupas coloridas. Tá vendo? Aqui já em outro lugar. Ah, Europa. Olha as pessoas com roupa. Uma roupa de frio, uma roupa diferente que a gente não costuma ver aqui no nosso país. Então, que mostra que a diversidade, que as diferenças socioculturais estão presentes, sim, em todas as culturas. Tanto brasileira, quanto estrangeira. E todas elas precisam ser respeitadas. Aí, na sua família, na sua comunidade, todo mundo tem a mesma religião, segue a mesma religião? Todo mundo gosta de ouvir o mesmo tipo de música? Gosta de comer o mesmo tipo de comida? Ou não? Cada um gosta de uma coisa diferente. Como é que vocês, seus familiares, lidam com essas diferenças? Tem uma boa convivência? Vou mostrar para vocês agora uma reportagem que fala sobre a importância de diversidade. E da importância de respeitar essa diversidade. Ela está lá no site MNG Consultoria. Então, a reportagem, o título da reportagem é esse aqui. Diversidade. Qual a sua importância? Diversidade significa representar a sociedade. Afinal, somos compostos por pessoas de diferentes histórias, crenças, raças e etnias, orientações sexuais, gêneros, entre outros. Existem vários tipos de diversidade. Podemos classificar o estilo de diversidade como cultural, étnica, biológica, social, entre outros. A diversidade representa a união dessas pluralidades. Convivendo com harmonia, com respeito a diferente. E, sobretudo, visando viver uma sociedade mais justa. Então, aí vem falando depois de diversidade, é a chave do pertencimento. Então, pertencer a um lugar significa ter uma conexão com a organização ou com um grupo de pessoas que fazem com que você sinta que você pode ser você mesma. Então, isso não está relacionado apenas ao local de trabalho, mas também a uma necessidade psicológica. Então, estimular o pertencimento leva um tempo e nem sempre o processo é linear. É preciso se encontrar na diversidade e criar uma cultura inclusiva para que se possa chegar ao pertencimento. Então, a gente vê, crianças, ali na reportagem, que estimular a diversidade nos ambientes, estimular que uma organização tenha pessoas diferentes, com características próprias, faz com que essas pessoas se sintam representadas, que elas se sintam pertencentes àquele lugar. Você já foi em algum lugar, ou já viu em algum livro, em alguma revista, ou até em algum programa de televisão, onde só tinha pessoas que tinham as mesmas características, pessoas que tinham o mesmo tom de pele, o mesmo tipo de cabelo, onde não tinha nenhuma pessoa com uma característica diferente? E como você se sentiu? Você se sentiu representado? Vamos ver agora, crianças, um pouco, falando um pouco sobre diversidade sociocultural no Brasil. Criançada, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Então, pela sua extensão territorial, você é um país que tem 27 estados, né? Então, cada região tem uma cultura específica, tem costumes diferentes, próprios. Isso faz com que tenha diferenças, diversidade nas danças, olha aí o samba de roda, olha aí o frebo, lá típico da região do Recife. Também tem elementos da cultura dos indígenas. Lembrando a criança, que essas diferenças socioculturais que a gente vê aqui no Brasil, elas acontecem principalmente porque a formação do nosso povo vem de, principalmente, de três fontes diferentes, que são aí, que recebem influências dos indígenas, dos europeus, né? Dos portugueses que inicialmente colonizaram o país, e também dos africanos que foram trazidos para a nossa região. Além das influências de outros europeus que foram chegando depois, com os japoneses, os italianos, os alemães. E aí a gente vai ver etnias diferentes, né? E aí você observa pessoas com características físicas diversas, tom de pele, tom de cabelo, tipo de textura do cabelo, cor de olhos, formato do nariz, da boca. Uma culinária diversa. A gente vai ter aí regiões que tem a feijoada, como comida típica, comida baiana, né? Como ali o caruru, batapá, que recebe influência dessas culturas diferentes, desses povos que inicialmente habitaram aqui o nosso país. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo que fala sobre respeitar a diferença. Esse vídeo chama bullying não, ser diferente é legal. A gente vai assistir o vídeo e depois eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa questão do bullying. Como é? Por que é que a gente precisa evitar que aconteça esse tipo de situação? Ah, Iupi! Bom dia! Bom dia! Não vai dar bom dia não, hein, Silvete? Tô enjoada. Bom, nós vamos para o pátio. Peraí que eu vou mostrar a escola para vocês. Essa é a nossa escola. Você vai ficar andando por aí com esse pau de selfie, Jarlotte? Me poupe! E como é que eu vou mostrar a escola para eles, Silvete? Dora, quem é aquele menino? Acho que ele é novo, Jarlotte. E por que será que ninguém brinca com ele? Porque ele é gordo e usa óculos. É? E qual o problema? Ele é gordo e usa óculos e você é loura e é enjoada. Eu só estou repetindo o que eu ouvi. Perdeu uma boa ocasião de ficar, ó, calada, Silvete? Eu vou lá falar com ele. Oi, eu sou a Jarlotte. Tudo bem? Eu sou um romano. Muito prazer. Você é novo na escola? É. Quando eu já estava me acostumando com a outra escola, meu pai resolveu se mudar. Tenho que começar tudo outra vez. Principalmente quando a gente é gordinho e usa óculos. Eu também tenho óculos. Você não precisa usar sempre? Não. Só quando eu preciso de algum esclarecimento. São óculos mágicos. Ai, vocês fizeram isso por quê? Porque me deu vontade. Aliás, agora me deu vontade de comer o seu lanche. Tá onde? Na sua mochila? Mas que falta de respeito é essa? Esse menino precisa aprender algumas regras básicas, Charlotte. O seu cachorro de pelúcia fala? Só quando eu estou com os óculos. Aí ele fala que é uma beleza. E morde também. Você precisa me defender, viu? Empreste os óculos a ele, Charlotte. Vamos ver o que ele vai ver. Coloque os óculos, meu rapaz. Então, tá vendo o quê? Uma paisagem. É linda. E é linda, sabe por quê? Porque são muitos tons de verde. Muitas formas, muita exuberância e muita diferença. Entendeu a mensagem dos óculos mágicos? O que é que eu desenho? Aprenda a somar com as diferenças, meu querido. Eu e o Romano somos diferentes de você. Mas fazemos parte da paisagem, ok? Então, só pra concluir, isso que você acha graça em fazer, chama-se bullying e não é legal. Não é aceitável maltratar e intimidar nenhuma espécie de animal. Inclusive, o Romano... Ele me roubou completamente a cena. Muito bem, é isso aí, Romano. Vai, Romano! Foi um grande prazer te conhecer, Charlotte. O prazer foi meu, Romano. Eu vou me despedir. Acabou-se o recreio. E tem uma coisa que a minha avó costuma dizer que eu adoro repetir. Uma pessoa que tem sotaque é alguém que fala uma língua a mais do que você. Fui! Obrigada! Bye, bye! Tchau! Então, crianças. Vocês gostaram da historinha ali? Da Charlotte? Do canal da Charlotte? Mostrando pra gente uma situação de bullying que é muito comum, embora seja algo que não é legal, que as crianças não podem fazer, não devem fazer. É muito comum ver isso nas escolas, nas brincadeiras ali, na rua, nas pracinhas, onde as crianças acabam, algumas acabam criticando outros colegas, intimidando, por ser diferente, por ter características diferentes, características físicas, principalmente. Por ser mais gordinho, ou por ser magro, ou por ser muito alto, ou por ser muito baixo, por usar óculos, ou por usar algum outro suporte, como um aparelho ortodôntico, por exemplo. E essa situação gera desrespeito, desrespeito à individualidade, à especificidade do outro, e deixa a pessoa triste, envergonhada, intimidada. Vocês sabiam que tem crianças que evitam até de ir pra escola, não gostam de ir pra escola, pra não passar por esse tipo de situação? Isso é legal? Claro que não é legal. Então, o que você pode fazer pra evitar que aconteça esse tipo de situação aí no seu entorno, na sua comunidade, na escola em que você faz parte? Você pode começar pelo respeito, pelo respeito à diversidade, a entender que todo mundo tem características diferentes. Não só as pessoas, como os objetos, os animais. A diversidade, como eu já falei pra vocês, está presente em todas as coisas. e pra gente conviver bem, pra gente ter boas relações, a gente precisa respeitar. Você pode não gostar, pode não concordar, mas isso não te dá o direito de discriminar, de humilhar, diminuir o colega. tá? Agora, eu vou pedir pra você fazer uma atividade aí no caderno. Você vai elaborar uma frase ou um pequeno texto falando o que você entendeu do vídeo apresentado. Dessa historinha falando sobre o bullying que a gente viu no canal da Charlotte. e você vai responder aqui pra gente. Já aconteceu alguma situação dessa com você? Ou com algum colega? Se sim, como foi que você reagiu? Como foi que você se sentiu? Você vai registrar aí a sua produção com a foto ou você também pode fazer um vídeo contando essa situação e compartilhar aí com a própria turma. Tá? Agora, eu vou mostrar um joguinho muito legal pra vocês. Um jogo sobre diversidade. Ele tá disponível no site World Vault. Vamos lá? É um jogo, queridos, de correspondência. Então, as cartas vão ser misturadas e a gente deve achar peças iguais. Tá? E tem um tempo aqui, ó, marcando quanto tempo você vai precisar. Olha, aqui a gente vai ver uma característica, ó. Um cabelo comprido, um cabelo reto, né? E aqui tem animais diferentes. Não tá igual. Tem que achar uma imagem igual. Vamos mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Olha, vejam que em cada quadrinho desse tem uma imagem diferente, pessoas diferentes, animais diferentes, plantas diferentes, representando justamente diversidade. tá difícil esse joguinho, viu? Mas você vai conseguir, vai se divertir brincando. E aí você, pra conseguir, tem que encontrar um par igual. Tem que ser duas imagens representando a mesma coisa. Olha, vamos ver aqui onde pode estar essa outra imagem. Vamos aqui. Não está aqui. tem um copo aqui, acho que tem um outro copo aqui. E aí você pode continuar, crianças? Vocês podem continuar com esse jogo aí em casa tentando ver onde é que tá as imagens parecidas. Ó, encontramos uma de dois animais iguais. marcamos aqui um ponto. Você pode continuar em casa brincando aí com esse jogo sobre diversidade e se divertindo. Encontrando os pares semelhantes. Agora, criançada, a gente vai retomar aqui alguns pontos básicos dessa aula. Nessa aula de Ciências Humanas a gente falou um pouco sobre diversidade, diversidade sociocultural principalmente, vendo que isso acontece aqui no Brasil, se a gente for ser um país grande, um país que tem diferentes regiões e que em cada uma delas vai ter uma cultura específica, danças típicas, comidas típicas, músicas regionais. a gente vê que a diferença socioculturais não está só no Brasil, está no mundo, fora do país, em cada país a gente vai ver também características específicas, particulares. Vimos que principalmente pela formação do nosso povo, de como isso aconteceu lá no início, lá no início da história do Brasil, Brasil, que foi influenciada por portugueses que vieram para cá, por os africanos que foram trazidos para cá e também pelos indígenas que já vivem aqui e depois pela chegada de outros europeus que ajudaram a fazer essa diversidade presente na nossa cultura. A gente vê também que a diversidade não está só na cultura, está nas características físicas, está na personalidade e que isso precisa ser respeitado. A gente precisa lidar com respeito à diversidade, às diferenças e principalmente aí entre as crianças, nas escolas, nos ambientes de convivência precisam conviver bem com seus colegas independente das características dele, porque a gente viu ali na historinha mostrada no livro da Charlotte que intimidar, humilhar um colega por ser diferente de você, a gente vai se denominar isso como bullying e que é algo que traz muita tristeza, é desrespeitoso para o seu colega e traz sofrimento. Então a gente não pode fazer isso. Agora, criançada, a gente vai se despedindo e nos vemos no próximo encontro. Beijo, beijos, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,